Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado, Elder Amaral, mesmo com uma pose de Estado e mesmo com um tom de voz sereno, é possível, nesta sala e lá fora, mover os insultos mais suezes a quem trabalha e V. Exª na sua intervenção, mais uma vez, foi a demonstração disso. No dia em que o país ficou a saber que o desemprego atinge números nunca vistos em Portugal, quando somos confrontados com estatísticas oficiais de 16,9%, quando sabemos que se incluirmos os chamados inactivos disponíveis e o subemprego visível, o desemprego em termos reais, em sentido lato, atinge seguramente perto de um milhão e meio de portugueses, quando nós sabemos que em Portugal quatro em cada dez jovens trabalhadores estão no desemprego, o Sr. Deputado, em nome do CDS, veio aqui à Assembleia fazer uma festa e falar de exportações. E nem aí acertou o Sr. Deputado. O que é espantoso é que se o Sr. Deputado tivesse aprofundado um pouco mais a leitura, para além das parangonas que lhe ofereceram, teria chegado à conclusão que, de acordo com o próprio Banco de Portugal, que será insuspeito ser um órgão do PCP, se refere ao abrandamento notório face ao aumento médio de 5,7% no período de 2011-2012 e que a desaceleração em 2013 traduz um forte abrandamento da atividade nas economias da área do euro, que representam cerca de dois terços dos mercados de destino das exportações portuguesas. Os Srs. com a vossa política estão a matar o país à fome, estão a asfixiar o consumo e a procura interna de uma forma nunca vista desde a década de 50, que será provavelmente uma época de saudosa memória para alguns dos aqui presentes. Mas para nós não. Ora, quando nós verificamos que, mesmo nas exportações, que era o que restava, o único motor que salvava deste avião decrépito que os Srs. estão a pôr a economia nacional, aquilo que nós verificamos é que mesmo ao nível da formação bruta de capital fixo e do investimento empresarial, há uma redução, uma queda acumulada de quase 36% no período de 2009-2013. os Srs. estão a matar a economia e nem as exportações safam. E como é que o Srs. resolve o problema em termos políticos? Vem dizer mal dos grevistas. A culpa disto tudo é dos trabalhadores que fazem greve. Veja bem, Sr. Deputado, em 2012, com o roubo dos subsídios de ferencivo de Natal, cada trabalhador dos setores que aqui veio insultar viu a sua remuneração anual reduzida em dois meses de salário. E agora os Srs. preparam-se para roubar num ano o equivalente a mais um mês de salário em cima daqueles em subsídios de refeição, deslocações, trabalho suplementar e noturno. Ora, com este ataque sem precedentes a quem trabalha... Quero terminar, Sr. Deputado. Também, Sra. Presidente. O Sr. Deputado considera que a solução é comer e calar? É ir dando o que lhes pedem até dizerem que não chega? O ataque indigno, desonesto, insultuoso e provocador que aqui fez alguma vez permite silenciar a situação de encargos financeiros e perdas especulativas com os SOPs, com os CDS que atingem centenas de milhões de euros, milhares de milhões de euros que comparam com 68 milhões de despesas com o pessoal? Quero terminar. Termino, Sra. Presidente, dizendo o seguinte, aquilo que os Srs. estão a tentar omitir é que o roubo a quem trabalha só agrava os problemas do país e os trabalhadores em luta num dia defendem melhor o interesse nacional do que alguma vez os Srs. em todas as vossas vidas. Muito obrigado.